Aê, é o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia Assiste de camarada Se ela quer sua fé, sua fé Moral no pé, já é, já é Trampada na mista, sempre trajada Amaral lá no palha de XR e E Tem whisky, bucana, flusquinha do morro Garrafa verde e gelo de coco Normaram lá quando nós vai no shopping Na visão da Nike, o traje da Lacoste De Glock na cintura Traficando a noite inteira O menor de BH Ele não tô de brincadeira Wesley Gonzaga, sarra e ela Com frisio na barulira E o Ciclope, sarra e ela Com frisio na barulira Vou descarregar seu pente Com a porra da bucetinha Eu vou sentando, quicando Ebolando na chapim Sentando, quicando Ebolando na chapim Vou descarregar seu pente Com a porra da bucetinha Que é pra sentar, que canto, rebolando no sapi Que é pra sentar, que canto, rebolando no sapi Wesley Gonzaga, sarra nela, com fuzil na vandoleira E o ciclope, sarra nela, com fuzil na vandoleira Cabelinho de façazinha, bigode peninha Pode ficar puto que nós ganhamos de você Wesley Gonzaga, sarra nela, com fuzil na vandoleira E o ciclope, sarra nela, com fuzil na vandoleira Cabelinho de façazinha, bigode peninha Pode ficar puto que nós ganhamos de você Wesley Gonzaga, sarra nela, com fuzil na vandoleira E o ciclope, sarra nela, com fuzil na vandoleira Trabalha na pista, sempre trajada Marola no palha de XRF Tem o ciclo, quando é o ciclo, é do gol Carrava bem, despejando de pão Marola quando nova, me chove Na visão da Nike, outra gira, com fuzil na vandoleira E o ciclope, sarra nela, com fuzil na vandoleira O Wesley Gonzaga, sarra nela, com fuzil na vandoleira É o nome do homem